Delegacia da mulher, lugar de dores e de libertação. É aqui que muitas mulheres colocam fim ao sofrimento de uma vida inteira. É aqui que elas depositam o medo, a angústia e a vergonha para virar uma página dolorosa da própria história. É o caso dessa mulher que não quer mostrar o rosto. Ela sofre violência de vários tipos por parte do marido há pelo menos 12 anos e finalmente teve coragem de procurar a polícia. Tomei coragem e vi hoje na delegacia. Estou me sentindo mais aliviada, me sentindo viva, mas eu não estava me sentindo do jeito que eu estava vivendo. Eu não estava vivendo porque o jeito que eu estava me tratando não era o jeito de tratar uma mulher. Ainda muito abalada com tudo o que passou, a mulher conta um pouco do que já teve que enfrentar nas mãos do marido. Segundo ela, a bebida alcoólica sempre pioravam as coisas. Ele pegou faca, uma faca e pôs no meu pescoço. Pôs no meu pescoço e falou, falou assim, cala a boca, você não vai calar não. Cala a boca porque senão eu vou te matar. Situações que ela não precisava ter passado se tivesse procurado antes a delegacia da mulher. Mas infelizmente casos assim são mais comuns do que se pode imaginar. Ter a coragem de vir aqui na delegacia para denunciar o agressor já é um grande passo para as vítimas de violência. Isso porque a maioria sofre calada até as últimas consequências. E os reflexos desse silêncio são surpreendentes. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, o Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo inteiro. Mata mais, inclusive, que os países do Oriente Médio, onde os direitos das mulheres são bastante restritos. É natural da mulher não querer prejudicar o parceiro. Até porque às vezes ele é a única fonte provedora do lar. Às vezes tem aquela questão do afeto que também conta muito. Então, a nossa recomendação é orientação. Porque assim, vir na delegacia da mulher não implica necessariamente que a pessoa vai automaticamente ser punida. Existe um protocolo para isso, até porque o processo penal garante a toda pessoa que é acusada o direito de defesa. Então a gente tem que fazer todo um procedimento para que seja assegurado esse direito. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 70% das mulheres assassinadas no Brasil são vítimas de feminicídio, que é o homicídio de mulheres praticado por homens. Uma pesquisa feita pelo Senado Federal e divulgada recentemente também revelou que Goiás foi o segundo estado brasileiro com mais homicídios de mulheres no ano de 2014. Foram quase nove mortes para cada 100 mil mulheres. A gente vê de tudo aqui. A gente vê aquela vítima que já percebe o primeiro sinal de agressão e já toma as providências. E aquelas vítimas que são constantemente vítimas de agressão e depois de muito tempo sendo vítima de agressão física, patrimonial, psicológica, moral, sexual inclusive, cria coragem e vem na delegacia para tomar qualquer providência. Com pouco mais de 11 anos de existência, a Lei Maria da Penha tem se mostrado uma mudança importante na legislação e uma ferramenta poderosa nas mãos da polícia para coibir homens violentos em todo o país. A lei garante à mulher medidas protetivas, como o afastamento do agressor do ambiente familiar e ainda o impede de se aproximar da vítima, estabelecendo uma distância mínima entre eles, por exemplo. Apesar desse reforço legal, ainda falta mais confiança na polícia por parte das mulheres que denunciam. É o que diz essa escrivã da Delegacia da Mulher. Segundo ela, durante os depoimentos, elas confessam só procurar a polícia em último caso. Muitas recorrem para amigos, vizinhos, outras procuram religião, conversam com pastores, padres. Outras se fecham mesmo, usam silêncio, porque elas acham que foi só aquela vez, que vai passar. E uma coisa que pesa muito é a vergonha. Mesmo assim, o caminho mais seguro para dar um basta definitivo à violência doméstica é procurar a Delegacia da Mulher. Música 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 Música